Entrou? Entrou galera bom dia pessoal do canal Paulinho Sportfisher Bom dia para vocês primeiro peixe Opa! Bom dia especial, bom dia especial para vocês do canal Paulinho Sportfisher galera Primeiro peixe do dia Vem cá bebê com o papai Vem cá bebê Aqui eu vou mostrar você para a galera do canal Paulinho Sportfisher Vem cá vem Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Você está quase escapando Se não abrir a boca eu vou conseguir te embarcar Acabou com a beca Vem cá vem 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 Fazer diferente Aí alicate para entrar na gana Abre a boca Abre a boca Abre a boca o bebê já saiu é um pouquinho embora mais um pouquinho embora a graça belo pnima zinha aqui lhe mais ou menos bonito calma, calma que eu vou soltar você pequenininha, essa aqui que eu ia oferecer pro meu amigo Valmir ó Valmir, você falou que ia chover né, 80% de chuva agora na minha pescaria, tá? tá aqui ó, pra você, tá? oferecimento pra você Valmir, esse é o primeiro dia, são 6 horas da manhã primeiro dia, e ele vai pra vida vai bebezinho, vai pra casa, vai Valmir queria comer você, tá? tem certeza, queria levar você pra comer, mas você vai pra vida, tá? vai pra vida oi, tchau bebê valeu galera, primeiro dia vamos aí, junto bom dia pra você, Deus abençoe o seu dia, sua semana traga paz, alegria e saúde pra você beleza, espero que você esteja bem eu estou bem, graças a Deus e obrigado por você estar aqui mais uma vez, acompanhando o nosso canal valeu, aquele abraço oi, não estou lá, oi, não estou bem vamos lá, vamos lá tchau 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 A chuva temporal botou nós pra correr Vamos se esconder aqui gente O telefone pode mohar E mais daqui a pouco Já levanta Olha o caracão tá lá Vai ficar ali Vai correr da chuva aqui Tchau, obrigado, fui! Nossa, passei a pop Ela não foi de jeito nenhum E é o segundo já que eu passo a pop Chega a rei do rio e ele entra Calma, calma o bebê Calma o bebezinho Calma o bebezinho Calma o bebezinho Calma, calma Calma o bebezinho Vamos pro meio Que eu vou jogar limpo nós dois E eu vou soltar você Calma Seu popoquinha Seu popoquinha Dá pra boca aqui bebezinho Tá no grampo Tá no grampo Passei a pop e ele não quis ir Passei a rei do rio É o segundo É o segundo Que eu passo a pop e não entra Comando a rei do rio Ele vem Por isso tem que ter duas riscas Galera, a risca de superfície Uma risca um pouquinho mais de fundo A rei do rio é isso que é a matadeira Tá Não resiste mesmo Pronto, tá solto Minha boa Cabo pércule Cabo pércule Popoquinha É, popoquinha É, pai Isso aqui eu vou fazer pro meu pai Bola sete Volta no bola sete Aí fica bravo que eu pego os peixes Solta os peixes tudo Aqui vai pra vida, tá papai Pro senhor, pai Oferecer pro senhor aí Volta no bola sete Você vai ficar bravo comigo agora Tem certeza que você vai ficar bravo Brabo Brabo mesmo Mas É o segredo da vida Só pega peixe quem solta peixe Tchau, bebê Oi Pra vida Valeu Bola sete Bença meu pai Como é que você está Que Deus abençoe a sua vida Vem Não tem como ficar brabo A vida é assim Uns pega pra comer Outros pega pra se divertir E a gente pega pra se divertir Pra comer, né Abraço Valeu galera Do canal do Pão de Ficha Deixa o teu like Seu comentário Compartilhe Isso é muito importante Gente Se vocês não deixar o like Não comentar Entendeu Não compartilhar Não se inscrever no canal O Youtube não divulga nossos vídeos A gente tem canal pequeno Tá difícil pro Youtube Divulgar o canal da gente Tá Não sabe o quanto que a gente tá remando Dá uma força pra nós aí Beleza Aquele abraço Tamo junto Não se inscrever no canal da gente Não se inscrever no canal da gente Tchau 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 Obrigado.